O que é que vocês estão a fazer? Temos a bomba plantada, o que é que vocês estão a fazer? Eu fico estúpido com esta merda, meu. Faz quantas horas de CS é que vocês têm, caralho? Perdemos três jogadores antes deles começarem a fazer retake, estava tudo smokado. Posso estar por isso, eles querem jogar um jogador de vida. Caraca puta de atrasos de vida, mano, é sério, não há outra palavra. Eu tinha vergonha de jogar CS assim. Um gajo fica 2 para 4. Eu estou no pito, pá. O que é que o verde está a fazer? O que é que o verde está a fazer? Opa, ó verde, foda-se. Tu és muito estúpido, pá. O que é que está? Atrasado, mental, foda-se, meu. Pá, ó Speed, roda com a equipa, caralho, então? Estás deficiente, mano? Então a gente está a ganhar o A todos e tu fazes o A no B para quê? Boa, Zé. Caralho, dedica-te ao PUBG, mano, que isto é só hora que nides, mano. Estás malvido. Pois é. Os gajos ainda fazem piores merdas que nós. Pois é. Mas ao menos fizeram o retake juntos, eu pensei que o outro gajo viesse em flank. O segundo jogador aqui assustou-me, pá. Foda-se. Foda-se. Oh, Almeida, foda-se. O que é que este gajo está a fazer? Porquê que estás a roxar meio, Almeida? Como é que estás a roxar meio, Almeida? Oh, puto, estás a controlar a bomba cá de cima, caralho? Estás a roxar para cima dele já no pistol... Oh, Zorlack não, meu. Mas estás aqui a jogar com quem? Foda-se, fui eu que te chamei. Não foi para este tipo de palhaçada, chava. Estás a fazer rush meio? Já tinha chibado, eles sabiam que estavas ali? Controla. Controla não, explica-me tu. Explica-me. Controla. Controla não, mano. Por amor de Deus, não é controla. Estou a fazer-te uma pergunta. Não estás a falar com alguém? Não estou a falar com quem? Desculpa. Mano, mas é para o caralho, mano. Olha, por ti, basa mas é já. Olha, por mim, basas mas é já a meio. Desculpa. Mas o quê, puto? Sabes o que é que tu estás a fazer? Arroxar assim meio, meio da ronda, puto? Já é a segunda vez que faz essa merda. Estou a mentir? Foda-se. Eu não estou a falar. Eu estou a falar para os meus juros. Eu estou a streamar, puto. Tu estás a streamar e ninguém está a ver. Eu não. Olha que caralho, pá. Foda-se que atrasado mental do caralho, pá. Eu quero que lhe fazer do que lhe apetece. Agora está-me aqui a ruxar meia-tortilha direito. Mas que puta de palhaçada é esta, mano? Foda-se. Puta que pariu, meu. Ronda sim, ronda sim, meu. Tu costumas jogar onde Lucena? Estou-me a perguntar no chat. O que é que tu achas de Lucena? É a primeira vez que eu o vejo, caralho. Isto é um gajo não se apaixona de primeira vista. Isto é os putos de 13 anos, né? Mentira, mentira. Eu que a minha menina foi à primeira vista. Tenho que dar o braço a torcer. Mas têm que convidar o pessoal e eles têm que entrar no TS para eu puxar. Já está no TS? Não, não está. Entra aí que está. Eu já lhe dou o TS, que ele deve ter entrado no TS da fora da Wink. Ah, eu mandei-lhe o outro. Eu só não espeto o dedo nos olhos porque parti as lentes e os óculos custam um balurno. Foda-se, meu. Ok? É tipo uma exposição, chamemos-lhe assim, para experimentar jogos de realidade virtual. Que eu nunca experimentei. Portanto, aquilo vai ser uma jabarniço do caralho. Vou estar lá a bater com os coros nas paredes e não sei o quê, como as gajas na Twitch a brincar com essa merda. Como o Soda Popping. Sim, porque eu não vejo gajas desnudadas na Twitch. Compraste um teclado novo, mas não sabes escrever no teu nick. Antigamente conseguia-se escrever com o Nedaço. Agora é com o Nedaço. What the fuck? Nada melhor que uma fodinha para acalmar depois de um jogo fodido. Eu não faço assim, puto. Eu previnho-me antes de ir a jogo. Portanto, eu antes de ir a jogo duas fodas. E depois é que venho streamar. Faço assim. Portanto, se correr bem é ouro sobre azul. Se correr mal não há stress porque ao menos já pinei. É assim com o Nedaço. Eu pino primeiro. É uma questão de prioridades. Eu pino primeiro, depois o resto é secundário. E agora, uma quadra dedicada às meninas que apreciam fazer tesouras. Meninas que sois tão boas, por que estás a fazer isso? Porque comes pão com pão. E é tão bom como pão com choriço. Ok. Sim, senhor. Portanto, uma alegoria para as lésbicas. É isso, puto. Deixa-as fazer o que elas querem, puto. Aliás, qualquer heterossexual concorda comigo que uma lésbica... Ser lésbica é uma qualidade, não é um defeito. Correto? Porque há heterossexuais que chegam e uma lésbica é sempre uma cena interessante. Não? A não ser que sejam daqueles que parecem os camionistas. Daquelas que parecem os camionistas. Isso não. Mas vocês percebem o que eu estou a dizer. Não é defeito. Não é defeito. É qualidade. Certo? Acho eu. Acho eu mesmo. Um avião. 5. 5. Caralho! Porque é que eu confio nesta merda? Para é que ter um para o lado da jungle. Foda-se! É logo na primeira ronda, pá. 5! Caralho! Porque é que eu confio... Nunca façam isto, ok? Um jungle. Nunca confiem nesta merda. Quando eles dizem 5, nunca é 5. É sempre muitos. Ok? Eu só deixo a dar a pique para não me fuder logo. Não, foi espetacular, puto. Agora tens é que aprender a contar. Depois eu mando-te a puta da tabuada. Porque disseste 5 e eu morri de costas da puta da rampa. Não, pá. Não sejas parvo, Afonso. Caga nisso. Tu gostas de uma data de streamers que são uma merda. Apoias uma data de streamers que são uma merda. Mas o excêntrico não pode ser. E esta, hein? Afonso vai em casa. Eu? Apoias streamers de merda? Apoias, apoias. Que eu sei. Eu também os vejo. Espreito. Não os vejo. Espreito. Eu sei que apoia. Foda-se. Também está a correr bem. Quase. Era bem. Vá. Vamos fazer uma piada. Pessoal, o que é que é isto? 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 Isto tem 45 segundos de delay. O que é que é isto? Assim, bem devagarinho. Bem devagarinho, assim. O que é que é isto? Isto tem... Isto tem 45 segundos de delay, portanto temos de esperar um bocadinho para vocês reagirem. Mas bem feito é assim, a chear no metal, a chear no metal, assim, o que é que é isto? Estou a fazer uma adivinha caralho, é assim, eu vou te explicar, a ver se vocês adivinham, o que é que é isto? Assim, bem devagarinho, só faz este barulho, assim. O que é que é? Calma. Ok, eles dizem, gravidade, a carreira do taco ia com o caralho, que comentário anda, what the fuck, a carreira do taco não. Olha, eu vou andar depois, Luís, só rico. Ai eu, gente, siga. É o Moraes a andar de escorrega, pá. É o Moraes a andar de escorrega, puto. O Moraes, puto, a andar de escorrega, tipo, não escorrega, vai assim, tipo, coisa sem fazer barulho, só os mesmos a peidar a coisa no ferro. Estou a falhar o bom Luís. Tipo, se é para jogar Fortnite eu jogo com ela, porque é a nossa cena, estás a ver? Mas jogas quanto tempo por dia, todos os dias? Uma hora, duas horas por dia. Uma hora, duas horas por dia eu jogo com ela. É fixe. Pá, fazemos várias coisas, também fudemos como ao caralho, fudemos mais horas às vezes. Pá, são coisas que um gajo faz com a miúda. Se tens uma miúda que tens a sorte dela gostar de jogar, estás a ver? Eu por acaso com o Fortnite tenho uma sorte do craças, porque pá, não é um bom jogo, estás a ver? Mas ao menos andas lá aos tiros, percebes? E a Margarida gosta de LOL, gosta de WOW, estás a ver? Portanto, ela ter vontade de jogar Fortnite, para mim até é fixe. Porque normalmente um gajo depois se a jogar jogos, pá, que... Por exemplo, tipo, quando instalei o LOL e eu estava... Puta do LOL, o que é que é isto? Depois até comecei a curtir, porque pujava com ela, né? Um gajo diverte. Pá, e é só rir, pá. A gaja é... É demais, pá. Porque ela é bem educada e bem calminha, mas quando está a jogar, entra dentro do jogo, é só caralhadas e gritos e o caralho, e depois assusta-se e o caralho... Assusta-se e não sei quem. PS, podias mandar o peseta para o caralho? Não, coitado do pesetas, foda-se, o peseta já... Tá, é um gajo que não está up-to-date, não é? Ainda é peseta, ainda não passou para o Euro, isso já deve ser chato o suficiente, mano. Não deis bolinho no gajo, o gajo deve estar chateado porque o gajo ainda não deu up-date, não é? Longzort. Há da LP Short. Longzort ou a VLong. Foda-se! Caralho, pá! Esta indecisão de ele gritar Longzort, estão a ver? Foi o que me fez que aquele gajo apanhasse a W, saísse dali, sacasse a W para a mão, para fazer um pique e o caralho. É o que eu digo? Puto! Mais vale o gajo sentir-me-se pique nestas merdas, correto? Andar a correr para cima deles e dar ads. O gajo disse... Longzort! E eu, ok? Parei, não é? E depois olho para o minima, para o longo. O quê? Caralho, estás tu a olhar para o longo? Como é que é Long? Já passou um gajo? É isso? Não é? Mas já tinha morrido de costas. Mas nesta indecisão, por causa da call, matou-me. Completamente. Estou fora da Twitch desde Novembro. Novidades desde lá. Olá, com um abraço. É isso, Choca. É isso, mano. É isso. Vou-te já dizer, ok? Vou meter agora pausa no jogo e vamos começar a falar, tipo, dois meses para te dar aquilo tudo que aconteceu, não é? A não ser que esta stream fosse sempre a mesma coisa ou nunca acontecesse nada. Foda-se ao puto. Sei lá, perdeste o andamento, agora recuperas o andamento muito rápido. Eu continuo o mesmo, certo? Sempre. Sempre em altas, com uma pista gigante. Pá, puxar pelo pessoal do meu servidor e o caralho. Agora, novidades. Pá, tens uma data de portugueses em Espanha. O Foxy e Muto já entraram no esquino e já saíram. Pfff, internacionalmente Jesus até os americanos ganham majors. O que é que és que eu te diga? É caralho, desgacei-me todo. Espera aí. Sou one tap. Opa. Como é que eu não lhe dei? Opa. Fuck! É a minha comida já está a ficar fria, caralho. Foda-se meu. Vocês estão sempre a encher o pandulo. Pois eu é que sou gordo. Vocês já viram como é que é tão fácil trabalhar em pulmada WP? No Ivy. É tão fácil. É tipo assim... Morri do Ivy, caralho. Opa! É tão fácil trabalhar em pulmada WP e é tão fácil perceber como é que um gajo não sabe o que está a fazer. Temos a comunicação cravada, certo? Pop não podem vir porque estava um gajo no meio e ainda vive, certo? Depois recuou. O gajo do Ivy só tem que segurar o Ivy. Não entendo, mano. Isso tem que segurar.